Olá, vamos à segunda aula sobre a apresentação da cartela do Mundo de Cor de Igor Arroyal e hoje eu quero ver contigo a questão dos números. Por que que eles são diferentes? Por que que o traço 3 é mate, que está acostumado a ser dourado? Por que que o traço 7 é cobre que tu conhece como marrom nas outras marcas? E pra gente poder compreender esses detalhes é importante nós entrarmos na colorimetria. Talvez tu já domine mais ou menos, mas aí já vai uma dica, colorimetria é algo importantíssimo se você realmente quer ser um especialista na cor, em diagnóstico, em cores mais criativas. Vem comigo aqui que nós vamos estudar o Círculo de Cores de Ígora. Ele está bastante inovador. Antigamente a gente estudava a colorimetria na estrela, atualmente a gente estuda no círculo e você percebe que tem vários números ao redor do círculo das cores. Então, dentro do princípio da colorimetria, nós temos três cores primárias, que são amarelo, azul e vermelho. E a partir dessas três cores, todas as outras acontecem. Um computador vai fazer mais de três mil. Um olho para poder captar, olha, 300 cores e vá lá, né? Mas pra nós é suficiente dominarmos cores primárias, secundárias e terciárias, que é o que tem aqui dentro. Então, a gente já visualiza o amarelo, o vermelho e o azul como primárias dentro do círculo das cores. Quando nós misturamos o azul com o amarelo, nós temos verde, verde. O azul com o vermelho, violeta. E o vermelho com o amarelo, laranja. Só que a gente percebe que tem intervalos entre eles, né? Porque essas cores, elas vão entrando uma dentro da outra. Não tem início, meio e fim, né? São 360 graus em experiência de cor. E o que a Schwarzkopf fez? Ela tornou a vida do cabeleireiro mais fácil. A orientação colorimétrica aqui, ela é mais lógica. Os números vão estar dispostos em sentido horário dentro do círculo. Isso facilita muito. Por mais que a gente pense assim, ai, que complicado essa diferença. Na realidade, não é. É muito fácil. Então, entre uma cor primária e uma cor secundária, nós vamos ter uma terciária. Então, a gente vai misturar amarelo com laranja, nós vamos ter amarelo alaranjado. O laranja com o vermelho, nós vamos ter o laranja avermelhado. O vermelho com violeta, o violeta avermelhado. O violeta com o azul, a gente vai ter o violeta azulado, que ele até parece até ser mais azul do que o próprio azul. Depois, o azul com o verde, vai dar o azul esverdeado. E o verde com o amarelo, que vai dar o amarelo esverdeado. E aqui, a gente formou todo o círculo. E vamos jogar a numeração aqui pra dentro da cartela. Vamos começar com o número 1. Porque vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Começa no 1, dá a volta e termina no 9. Isso é uma orientação colorimétrica fácil, uma ordem específica. O que tem de diferente no 1? Porque 1 é cinza em todas as marcas. A gente conhece. Ah, traço 1 é cinza. Mas o que vai ser diferente dentro da ígora? O 1, nas outras marcas, ele é azul. Ele vai estar situado aqui. Por isso que acontece de, muitas vezes, você neutralizar um cabelo que tá amarelo e ficar verde. É muito comum esverdear loiros com cinzas nas outras marcas, porque eles estão no azul. Em ígora, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar entre o violeta e o azul. Ele é uma cor terciária. Ele é um violeta azulado. Percebe o número 1 aqui? Depois, claro, que vai ter assim, traço 12, traço 29, 21, traço 2. Mas vamos pegar só um número. Eu não vou falar dos números misturados, tá? O 1 tá no azul violeta e o 2 está no azul. Ah, que interessante! Então, o azul de vocês é o 2. E por que que é importante tu enxergar a localização? Porque quando nós vamos pra cartela, se nós olharmos aqui, vamos pegar o exemplo do 712, tá? Que ele é cinza com azul, né? Ele é azul azul porque o traço 2, ele está aqui. E quando que eu uso azul? Aí, pela regra da colorimetria, você sabe que azul nós usamos para neutralizar laranja. Lembra que as cores opostas, a caneta, lembra que as cores opostas, elas se neutralizam. Vamos lembrar isso? Violeta neutraliza amarelo, azul neutraliza laranja e verde neutraliza vermelho. Esqueceu? É só colocar uma canetinha assim, simples como eu tô fazendo aqui. Os opostos se neutralizam. Então, eu uso azul quando eu quero neutralizar tons alaranjados. Faz mais sentido, né? Porque eu não vou usar um azul para neutralizar um amarelo, porque eu já sei que azul mais amarelo dá verde. Então, nós vamos ter o cinza para neutralizar o dourado e o fumê para neutralizar o cobre. E aí, vai seguindo. O 3 vai estar lá no verde, porque ele neutraliza vermelho. O 4, que é o beige, ele está em cima do amarelo. Por isso, ele é uma base ligeiramente quente, que eu falei no vídeo anterior, que ele é uma base utilizada para cobrir cabelos brancos quando a gente está trabalhando ele com a nuance. assim. E seguindo, o 5, ele vai estar no amarelo alaranjado, que é o nosso dourado. Então, vai fazendo mais sentido, né? O 6, ele é o marrom, porque o 6 é a mistura de azul, amarelo e vermelho, que são as três cores primárias. Que a gente sabe que sempre que a gente mistura as três cores primárias, a gente obtém marrom. E aí, volta o 7 no laranja, o 8 no vermelho e o 9 no violeta. E aí, terminou o círculo. Recapitulando. 1, cinza, no azul violeta. 2, fumê, no azul. 3, mate, no verde. 4, no amarelo, que é o beige. 5, amarelo alaranjado, que é o dourado. 6, para o centro, que é o marrom. 7, no laranja, que é cobre. E 8, vermelho e 9, violeta. E aqui, a gente forma essa ordem colorimétrica, simples e fácil. Por isso, se a gente esquecer, ah, eu tô precisando neutralizar um tom avermelhado, coloca a caneta lá no círculo. Qual é a cor oposta ao vermelho? Ah, o verde. E aqui tem um numerozinho, que é traço 3, que é o mate. E aí, a gente pode abrir a cartela e procurar o que eu tenho de tons com esse traço 3. Aí, a gente vai ter alguns tons mais escuros, por exemplo, 4, 13. Mas a gente tem uma série bem especial lá nos marrons, ó, que é o 6, que é marrom, e o 3, que é o mate. É o mate marrom, que ele é uma série específica também para neutralizar aquelas nuances avermelhadas, que tem aquela cliente, né, que não gosta desse tipo de reflexo. Espero que você tenha gostado e confere os próximos vídeos para continuar mergulhando no universo de Igora Royal. Tchau. 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 Tchau.